Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2020, né galera? Estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Melhor Formação, mano E hoje a melhor formação aí é do Manche e seu Nade, galera Uma dica aí pra você jogar, né? Às vezes você não tá encontrando nenhum esquema Então a gente passa aqui uma dicasinha Lembrando que eu não sou melhor em nada aqui, né mano? Mas às vezes uma dicasinha que eu estou ganhando Até uma dica com a formação Às vezes você pega ela Às vezes você até aperfeiçoa ela e pronto, mano Aí ninguém segura mais você, beleza? Então galera, já peço a vocês Pra deixar o like, se inscrever se não for inscrito E outra favorzão que eu queria pedir pra vocês É vocês que tem o sininho ativo aí, mano Desativa e ativa pra gente, galera Porque teve uns inscritos meus que diz que Desativou, né? E ativou o... E ativou o sininho E começou a receber notificação, mano Então faz isso aí pra gente, galera E você que não ativou ainda Ativa aí E coloca lá a opção todos, beleza? Tem personalizado e tem todos Em cima, você coloca todos Então vocês vão ficar tudo A parte aí dos nossos vídeos, galera Beleza? Então galera, a formação de hoje É o seguinte, mano Hoje nós vamos sem Lukaku, galera Todo mundo sabe aí que o Lukaku Foi transferido pra Internacional Então já vamos fazer um esquema aqui Sem o Lukaku, mano Porque quando sair a versão full aí Logo logo vai sair um patch aí De atualização e o Lukaku Não vai tá mais no Manchester United, beleza? Então vamos lá, galera É o seguinte, vamos lá carregar aqui Vai ser essa formação aqui 4-3-3, galera Esse PES 2020 Ele tá muito top Pra atacar com três atacantes, mano Muito top mesmo E o nosso centroavante Quem virou, mano? Virou Foi o Rashford, mano Rashford joga muito Rashford Tá aí o nosso atacante O ponto esquerdo aqui O Sanches lá cima, ó Galera Ele tá lá no final mesmo Então só você Dá um pause aí Dá uma olhada aí Na posição dos jogadores, né Rashford Aqui linguarde de SA, né Ele fica no overall 80 Pogba segurando a meia de ligação aqui Junto com o Fred Na volância aqui Matic E aqui lateral esquerdo O Shao, né O Luke Shao Acho que é Luke Shao, né E aqui o Lindelof E o Smully O Smully, né O Smully Aqui na zaga, beleza? E aqui na zaga, galera Eu tenho um lateral direito aqui Que seria o Darmian Tem aqui o Diogo Tem o Ashleyon Que tava aqui na lateral direita Mas eu preferi colocar O Baili, galera Beleza? Mas se ele tiver seta pra baixo Você usa qualquer atacante desses E eu coloquei como zagueiro Você seleciona aí Em vez de ser lateral esquerdo Você coloca zagueiro, beleza? E o DG, galera Agora vamos lá Pras instruções ofensivas, mano Nas ofensivas Eu coloquei contra-ataque Aproveitando a velocidade aí De Rashford De linguarde Do Alex Santos, né, mano? Então vamos jogar no contra-ataque, beleza? O passe provocador Vai ser passe longo, né, galera? Passe longo aí Pra aproveitar aqueles lançamentos aéreos aí Aproveitar as laterais aí Os pontas, né? E fazer aquele espaço mais longo A área de ataque Coloquei ampla, né? O time atacar principalmente pelas laterais Mais ligações e tabelas são feitas pelas laterais Na subida para o ataque, beleza? Manter a formação nessa Essa aqui eu nunca mudo O alcance da apoio, galera Resolvi colocar aí No 5, beleza? Porque não é bom nem tão baixo E nem tão alto É bom, galera Então meio termo aí No 5, beleza? Essas são as ofensivas As defensivas Nós vamos jogar na retranca, galera Na retranca Porque a gente vai jogar no contra-ataque Cansa também muito os jogadores Então a gente vai jogar na retranca Quando a posse de bola é perdida Os jogadores voltam Ao campo de defesa E formam um paredão defensivo, beleza? A área de contenção ampla Ao defender, direciona os jogadores E o adversário para as laterais Então eu acho mais fácil Tomar com as laterais, né? Principalmente com o Bailly Ali na lateral direita, né? Como zagueiro Então vai ser bem mais fácil Tomar nas laterais A pressão Coloquei a tradicional, né, galera? Poderia colocar agressiva, né? Mas eu coloquei a tradicional O primeiro defensor Atrasa os atacantes Aí você pode dar o bote, né? Sem arriscar ser driblado, beleza? Agora agressiva já é muito... É, o nome já diz Já é muito agressivo Então a chance de você tomar um drible E os caras saem na cara Do seu goleiro é maior, né, galera? E a linha aqui Eu gosto de colocar na 3, né? Nem na 4 Vou colocar na 3 aqui, galera E a densidade Não gosto de colocar tão cheio, né? Deixei aqui meio termo 5, beleza? As avançadas, galera Vamos jogar de falso 9, mano Falso 9 O centroavante Como nós não temos Aquele centroavantezão mesmo De área que seria o Lukaku, né? Então vamos... O nosso centroavante É o Rashford Ele tem mais mobilidade, né, galera? Então quando ele sair da área Aí outros ocupam o espaço Deixado por ele, né? Tipo o Alex Sancho O linguarde Até o próprio Pogba Pode aparecer aí, né, galera? Então vamos jogar de falso 9 O defensivo Marcamos aí o... O... O chão, né, galera? Porque já temos aqui 3 zagueiros praticamente, né? O... Seu volante subir aí O chão tá no defensivo Ele também não vai subir aí E vai defender melhor aí Na linha de 4 zagueiros Na linha dos 3 zagueiros, né? Se torna um 4 zagueiro Pivô de contra-ataque Coloquei aí Rashford Muito rápido, né? E o outro pivô de contra-ataque Dois pivô de contra-ataque, galera O linguarde, beleza? São rápido aí no contra-ataque Então eu coloquei ele como pivô Na hora de um escanteio Do... Do... Do adversário Eles dois ficam lá na frente, né? Então o Pogba tem a chance ali De pegar no meio campo ali Fazer um lançamento aéreo Ou rasteiro mesmo Ou até tocar pra eles Fazer uma tabelinha ali O Rashford O linguarde E sair na cara do gol, beleza? E é isso aí, mano Aqui eu coloquei o Pogba Pra bater... Pra... 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 Nossa senhora Pra bater Praticamente tudo, né? E os jogadores que atacam Eu coloquei o Smalley E o Matic, galera E como o Shaw Tá defensivo Se o Matic subindo O Shaw Vai segurar as pontas aí Voltando aí E tornando até Uma linha de três zagueiros, né? Com o Baili O Lindelof E o Shaw Beleza? Então salvei É isso aí Vamos lá Pra gameplay, galera Lembrando aí Que... Substituições aí, galera Ó Temos o Martial Que pode entrar lá No lugar do Alex Sanches O Mata aí Pode entrar no meio campo Ou então Até de ponta ali MLD, né? No lugar de linguagem, né? O Lukaku não vai estar, né? E aí O Damian Tem zagueiro aqui O Jones O Rorro E é isso aí, mano Vamos ver quem eles vão contratar aí No lugar do Lukaku Beleza, galera Achamos aí O adversário aqui Online, né? Vamos lá Ele tá com o time do Manchester também Vamos lá No plano de jogo, né? E carregar aí a nossa formação Vamos aqui Carregar Aperta aí No Manchester Vamos ver aqui as setinhas O Rashford tá pra baixo, mano Olha só A gente poderia colocar aqui O Martial, né? Como Imediato Substituto, né? Ele fica 83 Mas eu acho que eu vou de Rashford mesmo Mesmo seta pra baixo Vamos lá Confiar nele aí Qualquer coisa a gente faz A substituição aí Pelo Martial Beleza, galera? Beleza, galera? Falamos aí do Nilsson Arena Para Manchester E Manchester, né? Lembrando que o meu Manchester aí É o de vermelho, mano É o de vermelho Vamos lá Testar a nossa formaçãozinha aqui Lembrando que aqui nós vamos tentar Passar só os melhores momentos Depois a gente vê aí Com a formação Colocando em prática aí Como eu trouxe da Juventus E Dubai Boa, Matic Para Fred Fred tá jogando muito Corta a luz Do Alex Sanches Boa, Alex Sanches Já passou direto o zagueiro É pra fazer Alex Sanches Na trave, moleque Na trave Tentei virar o corpo Escanteio, Pogba Vamos lá Capricha, Pogba Vamos ver quem é que sobe Tem Smalley na área Tem também Quem é que sobe Alex Sanches Pequenininho Pequenininho Alex Sanches Lá no No último pau Mano No último pau Subiu lá Mano E cabeceou Ficou gigante O Alex Sanches Que golaço 1x0 Para o Manchester Aí comemora Sai no É o Chão ali O Chão Pegou ele Olha que cruzamento Mano Alex Sanches Subiu mais que Eu acho que é o baile ali Na marcação Alex Sanches Bora Alex Sanches Bom corte Opa Parou Parou Aí é falta Quem bate tudo Aqui é o Pogba Tanto escanteio Como falta Vamos lá Pogba Capricha Se ele não ligar Goleiro é gol Se ele não ligar Goleiro é gol Se ele não ligar Goleiro é gol Tá lá dentro Pogba Que golaço De falta Ele vai deixar Deixou o replay Vai curtir O replay Golaço Mais um de falta Aí mano Mais um de falta Que golaço Do Pogba Por outro ângulo Aí Sem chance De poder Germano Que golaço Do Pogba Bora Passou Linguardo Passou Linguardo Passou Boa Foi lotado Foi lotado Pra Pogba Três dedos Quase 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 Mano Bate de R2 Mas o Pogba Bateu Toma bola Boa Desmola Sai jogando Tranquilo Tranquilo Nossa zaga Tá se comportando Bem Boa Linguardo Ali com Rashford Bela bola Pra Linguard 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 É pra fazer Pra fora Que tabelinho Que contra-ataque Mortal Ali mano Alex Sanchez Olha o Rashford Tá morto O Rashford E eu esqueci De colocar o Martial Hein Olha o Rashford Mesmo assim Ele é perigoso Quase 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 Mano O homem é perigo Mano O homem é perigo Mesmo cansado Ele joga muito Rashford Escanteio pro Pogba Bora Pogba Capricha Quem é que sobe Ninguém subiu Ah mano Na hora Que a cachorra Vai latir Fred Que defesaça O que que foi Mano Impedimento Falta Defesaça No chute Do Fred Já vai acabar Galera 90 minutos Último contra-ataque Temos 3 minutos De acréscimo Alex Sanchez Opa Já passou Nossa Mano Bem na hora Do cortezinho Pra ele Passar direto Boa Tabelinha aqui Alex Sanchez Lindo Alex Sanchez Rashford Olha o Rashford Pra tentar Pra linguagem Fazer o terceiro Quase 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 Vai acabar É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve Se não for inscrito Tamo junto sempre Valeu Falou Tchau Tchau